E aí Fala nação rubro-negra, vim trazer mais um vídeo Vitória tem interesse no meio a Federico Federico do Argentino Júnior Será que o jogador vai vir para a temporada 2024? Aí é com o Fábio Mota, né? Vamos ver o que acontece aí, né? Meia armador do Argentino Júnior Federico Voltou ao Libertadores, né? E Tem uma chance grande de vir jogar aqui no Brasil Se vai ser aqui no Vitória, se vai ser no Corinthians, no São Paulo, não sei Vamos ver aí se o Vitória consegue trazer Federico Meia do Argentino Júnior Um bom jogador, pega fácil na bola Cobra falta Meia mesmo de ligação E é jovem o jogador Vamos esperar aí, né? Vamos esperar para ver o que acontece Se esse meia argentino Federico vem Só alegria, né? Só alegria, né? Se o meia Federico vem do Argentino Júnior O jogador fez muitos gols aí No time do Argentino Júnior Tem mais de cinco assistências Vamos esperar aí o que acontece, né? O Vitória está de olho em outro meia argentino Outro meia argentino No jogador jogador joga no RACI Vamos ver o que acontece aí Se o Fabio Mota vai trazer esse jogador do RACI, né? A multa do jogador é 23 milhões De reais O jogador do RACI Tem 23 anos de idade É um meia armador, né? Com 1,79m Vamos ver o que acontece aí Além de Federico E esse meia do RACI Se o Vitória vai trazer Galera, se inscreve no canal E deixa o like E traz brincadeira para o meu lado Se o Vitória não trazer os dois meia argentino, né? Já está na hora de trazer, galera Já está na hora O time não foi campeão Está na hora de trazer Os dois meia argentino Federico, que é do Argentino Júnior E outro jogador, que é do RACI De 22 para 23 anos É isso aí, galera Se inscreve no canal E fui!